Todo tempo que eu fiquei Tão distante do seu coração Descobri que nem o tempo Apagou minha paixão Sei que agora estou sozinho Quanto mais eu tento esquecer Mais me venço a lembrança E aumenta o meu sofrer Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Meu bem, me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Meu bem, me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Todo tempo que eu fiquei Tão distante do seu coração Descobri que nem o tempo Apagou minha paixão Sei que agora estou sozinho Quanto mais eu tento esquecer Mais me venço a lembrança E aumenta o meu sofrer Eu quero dizer que a saudade Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Meu bem, me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Eu quero dizer que a saudade Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Meu bem, me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Que eu sinto agora Meu bem, me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Eu e você Somos assim Uma paixão Uma emoção Sem fim Somos iguais Você e eu Queremos mais Que Julieta E Romeu Eu fico pensando Na sua doçura Se a gente se encontra É aquela loucura Amamos na cama Na rede Ou no chão Me tira da terra Me leva pro céu Você é coisa de Papai Noel E ainda me diz Que me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Eu e você Somos assim Uma paixão Uma emoção Sem fim Somos iguais Você e eu Queremos mais Que Julieta E Romeu Eu fico pensando Na sua doçura Se a gente se encontra É aquela loucura Amamos na cama Na rede Ou no chão Me tira da terra Me leva pro céu Você é coisa de Papai Noel E ainda me diz Que me ama, me ama Mi ama, me ama Mi ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Abra o seu coração E deixe o amor E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lhe dar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E é a emoção E é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho um mundo em mim Eu tenho pra lhe dar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lhe dar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E é a emoção de amar Não me deixe escapar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar Muito amor e paixão Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Dentro do seu coração Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu sou uma chance em mim 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 É melhor sofrer contigo Do que sozinho Eu sou uma chance em mim Eu sou uma chance em mim Vem amor Me aquecer Me beijar Vem fazer renascer a chama da paixão Vem amor, me aquecer, me beijar Vem trazer alegrias ao meu coração Sei que um dia alguém fez você chorar Eu transformei sua dor em felicidade Seu pranto eu enxuguei E o que foi que eu ganhei? Eu ganhei saudade, só ganhei saudade Vem amor, me aquecer, me beijar Vem fazer renascer a chama da paixão Vem amor, me aquecer, me beijar Vem trazer alegrias ao meu coração Você não vai acreditar Vem amor, eu ando muito arretado Vem amor, tomando todas por aí Vem amor, curtindo um brega rasgado Vem amor, você não vai acreditar Vem amor, eu ando muito arretado Vem amor, tomando todas por aí Vem amor, curtindo um brega rasgado Tanço, tomando todas pra esquecer essa paixão Que um dia se foi e me deixou na mão Com a minha desilusão E sem teu carinho Tudo em meu mundo é tão ruim Se eu fosse você, meu amor, eu voltava Morrendo pra mim Você não vai acreditar Amor, amor Eu ando muito arretado Amor, amor Tomando todas por aí Amor, amor Curtindo um brega rasgado Amor, amor Você não vai acreditar Amor, amor Eu ando muito arretado Amor, amor Tomando todas por aí Amor, amor Você não vai acreditar Amor, amor Eu ando muito arretado Amor, amor Tomando todas por aí Amor, amor Curtindo um brega rasgado Amor, amor Você não vai acreditar Amor, amor Eu ando muito arretado Amor, amor Tomando todas por aí Amor, amor Curtindo um brega rasgado Yeah Danço, tomo todas Pra esquecer essa paixão Que um dia se foi e me deixou na mão Com a minha desilusão E sem teu carinho E sem teu carinho Tudo em meu mundo Tudo em meu mundo é tão ruim Se eu fosse você Meu amor Eu voltava Correndo pra mim Você não vai acreditar Amor, amor Eu ando muito arretado Amor, amor Tomando todas por aí Amor, amor Curtindo um brega rasgado Amor, amor Você não vai acreditar Amor, amor Eu ando muito arretado Amor, amor Tomando todas por aí Amor, amor Curtindo um brega rasgado Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue Esquecer Te conheci Numa festa De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Por você eu fui Me apaixonar Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente Não consegue Esquecer Te conhecer Te conhecer Numa festa De amigos De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom Te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Por você Por você eu fui Me apaixonar Me apaixonar Não dá mais pra suportar Não dá mais pra suportar Esse desejo Eu preciso ter de pressa O teu amor Olha Nas manhãs Quando eu acordo Por você Eu começo a procurar E não sei porquê Só nos sonhos Eu consigo te encontrar E os meus ruas São de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão E dias sem razão A tua ausência Me devora O coração E os meus rumos São de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência Me devora Me devora O coração Olha Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar Esse desejo Eu preciso ter de pressa O teu amor Olha E dias sem razão E dias sem razão A tua ausência A tua ausência Me devora Me devora O coração A tua ausência Me devora O coração BLEUM! Tchau, tchau. 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 Tchau.